Bom dia Erli, bom dia a toda a Paraíba. Olha só Erli, hoje é feriado, né? Hoje é feriado, tem muita gente que tá em casa agora. E eu queria que você me desse uma promoção pra eu fechar a semana. Primeira semana de promoção da Nascida, pra torar a concorrência. Pra... Entendeu, né? Antes das ofertas, ao vivo aqui, tem um VT, né? Tem um VT aí, Gigi! Por que esperar? Vai, Gigi! R$ 2,99! Vai, Gigi! Começou! Começou o Black Friday Nascida em Chauvin! É a maior doideira! Vai, Gigi! Pratos Cristal Grande! R$ 2,99! Todas as ofertas em 10 vezes, sem entrada e sem juros! Aparelho de jantar Oxford Luxo! R$ 129,99! E o em porcelana, R$ 10,99! Black Friday doideira! Black Friday doideira na Nascida! Joga a Nascida ali atrás e vamos embora! É isso mesmo, Erli! Olha só, toda loja, todas as ofertas em 10 vezes, sem entrada e sem juros! Ju, eu vi o preço desse ventilador aqui ontem, eu não acreditei, diga o preço dele! Esse ventilador, atenção... Quanto era e quanto tá? É oferta exclusiva do feriado! Atenção, só pra hoje... Só hoje! Hoje! Só hoje! Olha só, ele era R$ 149,99! Quantos centímetros? R$ 40,00! É o maior! Maior que tem! É o... Hoje vai pagar ele, sabe quanto? Quanto! R$ 10,00 de R$ 8,99! R$ 10,00 de R$ 8,99! Tá no calor, o que que é? R$ 10,00 de? R$ 10,00 de R$ 8,99! Quero comprar à vista! R$ 89,99! R$ 89,99! Essa aqui, R$ 89,99! R$ 89,99! R$ 89,99! Só hoje, na nafila da Santos Dumont! Isso, que esquentou, né? Tá quente, né? Uma pessoa tá quente! E esse aqui, esse aqui tritura até pedra! Esse aqui, ó! É grande, é potente! R$ 1.000 watts! Isso! É o robusto! Olha só, olha que coisa... Olha que coisa linda! De R$ 209, você vai pagar hoje R$ 99,90! E vai dividir em 10 vezes de R$ 9,99! R$ 99,90! Esse aqui é... Tritura até pedra, né? Exatamente! Agora pra chegar assim, bem engomadinho, né? Olha... Era quanto ali, aí? Era R$ 99,00! Agora só hoje, ferro de passar! 70% de desconto! Peraí, ó! Vai pagar R$ 29,99! Ferro de passar quanto? Black & Dec, ninguém tem! Só a Nascido tem! Só hoje, R$ 29,99! Peraí, 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 peraí! Porque eu nunca divulguei ferro nesse preço! E Black & Dec! Promoção em quanto durar! Tem uns 100 lá? Tem mais! Tem mais de 100? Tem mais de 100! Atenção, você que tá assistindo agora! O povo na TV corre pra Nascido e Chovais! Essa oferta é exclusiva! É exclusiva, só hoje! E é da Santos Dumont! Ó, na Santos Dumont, ferro R$ 29,99! Só hoje, tá? Só hoje! Ferro, tem várias cores! Tem várias cores lá! Impossível! Com essa imagem, ó! E ferro, Black & Dec, em R$ 29,99! Ó, esse aqui, ó! Só na Nascido hoje! Black & Dec, lindo! Só hoje! Farnese, diga assim, vamos pro intervalo daqui a pouco! Olha, chega pra cá aqui! Peraí, meu filho! Chega aqui, ó! Volta pra cá! Volta pra cá aqui! Vamos para o intervalo! Daqui a pouco, Erle, volta na Praia do Sol! Diga! Daqui a pouco, Erle, volta na Praia do Sol! Tchau! Tchau!